Rodrigo Ferreira contra o esporte na sexta-feira, teve a seguinte formação Michael no gol, Alemão na direita, voltando de lesão Fabrício, Abraão e Jonathan na lateral esquerda Rodrigo, desculpe, só uma curiosidade Fabrício jogou de que lado? E Abraão jogou de que lado? Fabrício jogou na quarta zagueira E Abraão pela direita Então, Michael, Alemão, Fabrício, Abraão e Jonathan improvisado na lateral esquerda O meio de campo com Natan Melo Wallace e Matheus Anjos e o ataque com Evandro, Fábio Lima e Paulo Sérgio Esse foi o time titular Fábio Lima jogando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Pelo lado esquerdo E Evandro na direita Mais uma mudança O time de baixo, o segundo time teve Refundini no gol Geovane improvisado na direita Genilson e Afonso na zaga e o garoto Gustavo na esquerda Daniel, treinou muito bem, voltou aí já está todo vapor Bom jogador, Daniel O Argelio inclusive elogiou bastante ele eles que conhecem lá do Mirassol e tudo mais Daniel Ramonvini e Tony Anderson meio de campo do time reserva Anderson Cordeiro o garoto Andrei que veio agora do sub-20 e o Wellington fechando lá o ataque No primeiro tempo o jogo terminou 1x0 para o time de baixo gol do Anderson Cordeiro com passe do Tony Anderson aí jogou mais um pouquinho foi para o intervalo dado o intervalo o Argelio fez 3 mudanças na equipe saíram Mateus Anjos Wallace e Evandro entraram Tony Anderson Ramonvini e Anderson Cordeiro que havia feito o gol há pouco tempo então o time voltou com essas 3 mudanças e durante o segundo tempo ele trocou ainda Alemão por Geovane aqui eu acho que foi mais cansaço Alemão voltando da da lesão trocou Alemão por Geovane trocou Abraão por Afonso e trocou Natan Mello por Daniel ele fez 6 mudanças então durante o segundo tempo e Natan Mello Daniel trabalhou em 2 períodos um no time de baixo e depois passou para o time de cima ele treinou a atividade toda o primeiro tempo ele fez no time de baixo segundo tempo maior parte ainda era no time de baixo mas no final ele trocou para ir para o time de cima Rodrigo desculpa estar perguntando tanto mas duas coisas a sua avaliação sobre a Geofux no trabalho a participação dele no trabalho como é que é? muito participativo parou em diversos momentos a atividade teve um momento lá que o Fabrício foi fazer uma saída de bola na defesa e veio e saiu jogando por dentro ele parou a atividade disse Fabrício começa jogando pelos lados se não der na esquerda vai para a direita parou o treino voltou alongando a bola mandando alongar a bola começou Fabrício voltou e tocou a bola no que estava na lateral esquerda Jonathan e fez essas intervenções durante toda a atividade ficava acompanhando o tempo todo conversou muito com o Galeguinho com o Tostão com o Paulo Pelanda que é o analista de desempenho da equipe do ABC então foi bem participativa a atuação do Argel Fux nesse treinamento de hoje muito bom agora eu assisti o treinamento quase todo a gente fica ali entre conversar com os colegas e acompanhar a atividade mas as deficiências ainda as mesmas você vê uma dificuldade tremenda do ABC de acertar um causamento os jogadores de finalizar teve um lance que o Evandro pegou a bola na direita ele estava jogando de ponta direita trouxe para o meio limpou a marcação não tinha ninguém na frente dele ao invés de chutar tocou a bola no lado então assim eu até brinquei com o jogador rapaz a gente agora além de passar raiva no jogo vai passar raiva no treino que os cabas também não chutam isso se chama total falta de confiança exatamente e outro detalhe que eu pude observar hoje Paulo Sérgio mais concentrado em ficar na área em ficar na posição dele já é uma orientação inclusive recebeu uma única bola e quase fez o gol chutou cruzado a bola bateu na rede pelo lado de fora que ele fique lá exatamente o Paulo Sérgio a gente tem visto ele vai no meio de campo às vezes acaba prejudicando o atleta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8